Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui a nossa pintura, tá? A pintura e o rodateto, tá bom? Adianta que a gente não vai conseguir fazer tudo no mesmo dia, então aí a gente vai dividir em vários dias, tá bom? Mas eu vou mostrando aí pra vocês o que eu consegui mostrar, tá bom? Então bora lá que a gente tem muito trabalho. Igual eu mostrei pra vocês, a casa tá bem suja, mas a gente vai pintar aqui, pintar o teto, pintar tudo, tá bom? Então vamos lá? Gente, ó, tô finalizando ali o rejunte do rodateto. Aqui eu já passei tudo, só esperar secar pra gente iniciar a pintura. Eu vou aproveitar, erguer essa cama aqui, ó, que aí amanhã ou depois a gente já começa a pintura, tá bom? A gente vai começar a misturar a tinta aqui, ó, vou já esse xadrez líquido aqui, que eu vou querer no tom de cinza bem clarinho. Aí a gente comprou a tinta branca, ali a gente já começou com o xadrez, só que a gente colocou mais tinta branca, porque a gente acha que não vai dar. Então agora a gente vai misturar até dar o ponto. Gente, já dei a primeira de mão, só falta passar a primeira de mão lá em cima do arremate, acho mais aqui embaixo, ó, já passei. Essa aqui que era laranja, também já cobri ela. Agora eu tô iniciando aqui a segunda de mão. Eu não tô mostrando pra vocês passo a passo, porque hoje tá, hoje o tempo tá muito ruim e tá escurecendo e aí o vídeo não fica muito bom. Mas eu vou mostrando aqui pra vocês as etapas, ó. Acredito que umas três de mão vai ser o suficiente, porque olha aqui na segunda como que já tá. Aí eu vou pintar e se eu terminar muito tarde, amanhã eu volto e mostro o resultado pra vocês, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, gente, vim mostrar pra vocês o resultado da casa, tá? Que a gente finalizou ela de pintar agora. Também já fiz uma limpeza aqui pra tirar toda aquela bagunça que a tinta e o gesso faz, tá bom? E aí eu vou mostrar pra vocês como ficou. Vocês viram aí como a gente fez a nossa tinta? Então, ó, este quarto aqui, ó, a gente colocou ali o rodateto. A gente pintou de cinza, tá? Eu mostrei pra vocês como é que eu fiz a minha tinta cinza, tá? E ficou assim, ficou bem clean, bem limpinho. E aqui nesse quarto, por enquanto, só tá a cama de casal e aqueles pés da mesa ali que a gente vai tá colocando no lugar, tá? Já tá tudo limpinho. E aqui na sala, ó, pintamos tudo. Gente, ficou muito lindo, muito lindo mesmo. Ó, tinha algumas paredes de outras cores, ó, mas deixamos tudo cinza. Pra ficar bem neutro já, que a gente vai colocar uma decoração bem diferente aqui. Ó, ficou tudo limpinho. Aqui falta colocar a mesa. Ó, o banheiro também. Pintamos o teto. E aqui nesse outro quarto ficou a cama. Não tem colchão ainda, mas a gente vai providenciar. Ó, tudo limpinho. Tiramos aquela parede laranja que tinha ali, ó. Que ela ficava muito carregada. Então, tiramos elas, deixamos tudo no cinza. E também falta colocar as cortinas. Mas isso depois eu mesmo e meu marido colocam. E vocês vão poder acompanhar aqui também na decoração, tá bom? Então, foi isso pelo vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar essa pequena reforma e decoração dessa casa aqui. O próximo passo vai ser mandar reformar esse sofá que tá bem sujo, tá? E aí depois eu mostro o resultado pra vocês, tá? E assim ficou. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau! E aí